Estudos, acredito que basta estudar para passar no concurso, que é tudo preto no branco, ou você sabe a questão, não sabe? Eles não acreditam nas incertezas, então é nisso que nós vamos ver aqui agora. Bom, nós temos um grupo de estudo, então eu pedi para o Mozafé, gente, vocês apresentam as questões bem fáceis para a gente começar. E o Tiago falou, deixa comigo, professor. Então ele mandou essa aqui, ó. Considerando que a Constituição da República determina que a lava de recursos minerais somente poderá ser efetuada mediante autorização ou concessão da União, é correto afirmar a expedição de autorização de lavra, é de recurso mineral, é um ato administrativo que configura exercício de poder de polícia. Então o cerne da questão está aqui no finalzinho. Esse ato administrativo é um ato administrativo, esse somente aqui, não é aquela exclusiva, porque ele está dentro da Constituição, tá? Quando está dentro da lei, geralmente tem essas palavras mesmo, não é para levar em conta. Mas o que pega mesmo é que configura exercício do poder de polícia. Configura ou não configura exercício do poder de polícia? Essa que era a grande dúvida. Nós achávamos que aqui era a mão do examinador falseando o item e marcamos tudo como incorreto. Só que o problema é que esse trem configura poder de polícia. E por que configura? Nem mesmo o examinador sabia disso, tanto é que ele tentou colocar o item como falso. O item passou a ser verdadeiro, como vocês podem ver aqui, ó, no fórum dos concursistas. Caraca, Zé Valdir, essa questão de escrivão da Polícia Federal de 2004, questão que me tirou do par exatamente porque pensei como você. Eu estava com 55 pontos, nota de corte, e a questão foi alterada de errada para certa. E eu caí dois pontos por causa dela e não entrei na Polícia Federal. O exercício do poder de polícia é descrito categoricamente como atividade exclusiva do Estado. Está vendo? Essa exclusiva aqui não é aquela nossa exclusiva, não. A polícia administrativa pode agir preventivamente ou repressivamente. Então o examinador acreditava que a polícia só podia agir repressivamente, nunca preventivamente. No primeiro caso, ela atua por meio de normas limitadoras ou sancionadoras da conduta, que foi o caso, tá? O examinador não imaginou nem nós. Do que se utiliza... Tá? Então o importante é isso. Então, moral da história, o Tiago, ele não obedeceu ao mestre e ele nos deu esse presente. Então, gente, a única coisa que eu peço para vocês é não me obedeçam, não façam tudo que o mestre mandar, porque senão vocês vão ficar limitados ao mestre. E a ideia é que o discípulo ultrapasse o mestre. Falou, moçada?